E horas depois de participar dessa aula inaugural das novas turmas da Academia de Polícia, o governador do Estado reconheceu que o esforço do Executivo e das polícias ainda não é suficiente para oferecer segurança à população gaúcha. Em coletiva no Palácio Piratini, José Ivo Sartori e alguns secretários também falaram sobre o ressarcimento de verbas devidas pela União, o início do Plano de Previdência Complementar e a recente missão do governo argentina. Em um balanço das ações do governo, a busca por equilíbrio financeiro foi novamente destaque. O secretário da Fazenda, Giovanni Feuches, falou sobre a formação de um grupo de trabalho para buscar ressarcimento junto à União de recursos investidos pelo Estado na década de 80 em estradas federais. Os cerca de R$ 2 bilhões estimados possibilitariam a quitação de débitos, como o 13º salário dos servidores. Se não vier esse dinheiro, as nossas dificuldades evoluam, não tenho a menor dúvida. E aí não se trata de uma questão de ter vontade ou deixar de ter vontade, é uma questão de falta de materialidade, faltar verdadeiramente dinheiro. Sobre a área da segurança, Sartori admitiu que há muito o que ser feito, mas destacou a convocação de policiais militares e civis, além da liberação de horas extras e diárias, medidas da segunda fase do Plano Estadual de Segurança. Todo o esforço dos policiais e do governo ainda não é suficiente para melhorar as condições de segurança da nossa população. Todo mundo tem essa preocupação, nós todos a temos, e nós vamos continuar fazendo tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para combater justamente a criminalidade sem descansar. Temos já 220 brigadianos e bombeiros que estão já com quase três meses de curso e que em breve começarão a fazer estágio policial e já hoje iniciaram-se os cursos de formação da Polícia Civil, são 224. Com relação aos concursos da SUSEP e do IGP, eles estão em andamento e os concursos são mais demorados. Também foi anunciado o início nesta quarta-feira da vigência do Plano de Previdência Complementar. Os novos servidores públicos que quiserem se aposentar com valores acima do teto do INSS precisarão aderir a um fundo autônomo. Outro assunto abordado foi a viagem de comitiva do governo à Argentina, que resultou no acordo de realização de um seminário para alinhar interesses nas áreas de ciência e tecnologia.